Misturar velho barreiro com 51, macarrão com carne moída e botaquinha é bom demais. Não, não se deve, não se deve, não, não se deve mexer com quem está quieto, hein? Sim, pique-se desse. Vai tentar me enfrentar? Tenta não, vagabundo! Tenta não, vagabundo! T madrugando. Que diabo é isso, hein? Que as coisas é essas? Que diabo é isso? Eu não me livo, rapaz. Ei macho, equalização é aqui É do DJ Dani Farr Só pisando no meu coração Dois que tá saudade pro fogo Amor do tempo e do carinho Amor do tempo e do tempo e do tempo Aqui é o Paredão Mancidão, viu? Tô te desafiando pra domingo agora Lá na sua chácara Porque eu não tenho chácara lá na sua Que lá dá pra nós brincar Pra mim bater só na sua canela Manda aí Eu quero ver se você tem coragem Música Música